A experiência de andar de avião foi muito boa. Eu tive um bocadinho de receio, quando eu estava a levantar o bolo e a descer, mas correu tudo muito bem. Acho que foi uma experiência incrível. Estou muito ansioso de domingo, mas espero aproveitar esta semana para visitar Paris, para aproveitar e espero desfrutar desta boa semana que vou ter. Já cheguei a Paris e tive a oportunidade de conhecer os concorrentes da Espanha, da Ucrânia e do Cazaquistão, mas espero conhecê-los mais. Au revoir, por hoje é tudo e amanhã há mais. Música 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 Música